O senador Aécio Neves comentou em Brasília o Estatuto da Juventude que será analisado pelo Senado Aécio afirmou ser muito importante a análise do Estatuto que garante direito e proteção aos jovens assim como a discussão de outros temas como a reforma política, a geração de empregos a questão tributária, dentre outros É importante e é uma discussão extremamente profunda que ocorre no Congresso Nacional há muitos anos que garantem direitos e proteção aos jovens, aos adolescentes mas eu vejo hoje uma dificuldade grande no Congresso Nacional para cuidarmos das questões estruturais as grandes questões que começam com a reforma política com a questão tributária, essa sim que permitiria um espaço para um crescimento maior da economia e geração de mais empregos a reforma do próprio Estado brasileiro para acabarmos com essa anarquia um governo de quase 40 ministérios sem efetividade alguma Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!